Este programa é livre para todos os públicos. A mulher que já descobriu o seu real valor, caminha sempre com inteireza. Ela tem um grande respeito pelos seus relacionamentos e sabe contemplar o melhor de cada um, mesmo que esteja encoberto pelas dores, pelas feridas da sua história. A mulher que descobriu o seu valor, sabe o chão que está pisando, reconhece seus limites, mas sabe também da força que possui e da capacidade que tem de avançar. Aquelas pedras que às vezes se apresentam no caminho para chegar aonde Deus lhe chama. A mulher que descobriu o seu valor, ela consegue tirar o melhor de si e oferecer ao outro e consegue extrair do outro o melhor de si, mesmo quando os escombros da dor, das feridas, das frustrações aparecem mais do que os diamantes, nobres e preciosos, que a sua história já lhe concedeu a graça de juntar, de conquistar. A mulher que descobriu o seu valor, não quebra as porcelanas. Uma mulher que ainda não descobriu o seu valor, no entanto, ela pode comportar-se como um elefante numa loja de porcelanas. Já pensou o estrago? Quando se move, quebra tudo. Não tem gentileza nem sutileza para lidar com as situações. E às vezes até aproveita-se disso e diz, eu sou assim mesmo. Se estraga tudo, que cada um se vire e arque com as consequências, só que isso não combina com a realeza de uma alma nobre, tocada pelo amor de Deus. É por isso que buscar conhecer a nossa história, buscar conhecer quem nós de fato somos, a luz do olhar amoroso de Deus que é Pai, é uma decisão nobre e exigente e necessária para cada um de nós que desejamos galgar, caminhar rumo à santidade. Quem é você? De onde você vem? Quem é você a luz do olhar amoroso de Deus que penetra mais íntimo do nosso ser, que nos sonda e nos conhece por inteiro? Deus está nos convidando e me convida em primeiro lugar e eu transmito também esse convite para você, a termos a coragem de contemplar a beleza e preciosidade de quem somos nós. Uma tomada de consciência a respeito das nossas fragilidades e nossas forças pode ser o primeiro passo para uma vida mais significativa, uma vida mais feliz, uma vida com mais realizações. Porque todos nós, independente do nosso temperamento, temos forças e fraquezas e isso é profundamente comum, isso é natural, é natural que seja assim. Tem pessoas que conseguem se relacionar com as situações de uma forma mais tranquila, outras menos tranquila, mas existem situações adversas e cada temperamento tem a sua riqueza e vai colaborar se for bem trabalhado para uma vida mais plena. E eu creio que é isso que Deus quer para cada um de nós, porque Deus não criou ninguém com feridas, Deus não criou ninguém mal educado, Deus nos criou na nossa essência pessoas nobres, almas nobres. Agora é importante nós descobrirmos qual é o nosso lugar, porque o elefante pode ser feliz na floresta, pode fazer todo tipo de movimento que ele quiser e não vai causar dano nenhum, mas quanto a alma feminina, ela é chamada sutileza, ela é chamada beleza, ela é chamada ternura, harmonia, a beleza e a fineza das porcelanas, compreendeu? Então nós pedimos juntos a Deus que venha em nosso auxílio, curando todas as feridas, porque muitas vezes o que nós externamos com um comportamento desajustado, são as dores da nossa alma. E existe um Deus que é bom, que é Pai e deseja nos curar, deseja tirar este fardo que talvez tenha lhe pesado até agora e lhe feito dar respostas distorcidas. Deus ama você, compreende você e deseja que você seja feliz, portanto entregue para Deus as suas dores, suas feridas, entregue para Deus o seu temperamento, o seu jeito de ser e juntas nós pedimos, Senhor, Ordena-nos para o amor, para a beleza, ordena-nos para a paz, ordena-nos para que sejamos aquilo que o Senhor nos chama a ser. E aí